Eu sou cobrado para ter filho desde que eu tenho 14 anos, aham, eu sou cobrado. Desde que eu tenho 14. Dos 14 aos 16 era meu, pô, aí ó, pode fazer o filho que a gente cuida, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu comecei a fazer 17, eles começaram realmente a cobrar. A partir dos 19, meu pai olhava em, é, na tua idade eu já tinha uma filha. Mas isso é piada deles ou é por causa da religião ou é só ter filha? Eles querem. Minha mãe não consegue ter filho, então a esperança de ter uma criança é sua. Não, não sei se você não tem uma criança. Eu não vou te dizer que você não tem uma criança. Mas eu vou te mostrar um pouco de disciplina lá. Agora a esperança é só a minha mesmo. Fale lá em aqui. Não, não, não. 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 Não é bem. Porra da Alemanha. Caralho. Não, aí... Eu... É... Foda. Tira que ela também tá roubando o melhor funcionário do meu pai. Que era o marido de ela. Mas... Só virou o funcionário. Que era casado com ela. Só que tipo, pra ele virar funcionário a gente tem que aumentar... A... O faturamento da loja, fazer uns... Puta que pariu de caralho a quatro lá. Pra... Conseguir ter ele e o seu salário maneiro. Aí... Com dois metros de antecedência... Ué, vou pra Alemanha. Fala tu, Zé. Fala tu, Flux. Beleza? Pô, tava viajando já. Eu sei tomar isso já. Caralho... Caralho. O que foi tomar porra? Eu vou matar uma armadura. Dois dias em 21. Uma garota que eu tenho. A gente até tinha uma equipa de tempo para a guerra. Eu vou beber água. Quando eu morrer eu vou ter que beber água. Eu vou ter que beber água. Eu vou ter que beber água. Eu vou ter que beber água em frente. Cara, não ironicamente. Eu tenho um grande problema com... ...dever. E poder. Tinha uma época que eu queria beber água. Era uma época que eu estava meio dododa. Eu queria beber água, mas eu não bebia. Porque eu sabia que se eu bebesse... ... as pessoas não iam resgatar porque eu bebia. Então eu falo, qual é rapaziada? Resgatar a água e pra mim eu estou com sede. Eu não vou resgatar. Aguinha. Não é cachaça. Será? E esse copo aí está meio estranho. É você, E54? Eu quase reconheci você. Mentira, calma, calma. Não é cachaça. É a segunda vez que eu faço a mesma piada. Não, pô. A cachaça está aqui. Moleque, eu acho engraçado que tipo... Eu boto pra resgatar vodka. Só que eu falo, pô mano, não quero gastar com vodka. Então eu viro no meu cunhado e falo... Coé, me dá uma vodka aí. Ele sempre tem uma vodka na casa dele. E ele não gosta de vodka. Ele não compra. Chega na casa dele. Alguém vai na casa dele e leva uma vodka. Deixa lá. E fica lá, tá ligado? De três em três meses eu viro. Ué, tem uma vodka aí. Eu não sou muito de bebê, tá ligado? Então... Eu tenho uma vodka que é a Grey Goose. Porra, é uma delícia, delícia. Só que, porra... Acabou. Ela tem um shot, tá ligado? E ela ficou comigo... Três anos. Antes de eles se casarem. Tipo, eu bebia... Quatro shots num dia. Aí depois era dormir disso no bebê. E agora eu comecei a beber, entre aspas, mais... Pra dar live. Pessoal que... Pessoal que... Pessoal que... Está com... Está quando você está. Um pessoal do... Pessoal do bem. Pessoal que não quer me ver mal. Mentira cara, na... Na... No Oscar... Eu vou beber. Lemb... Lembrando que eu vou fazer live do Oscar. Na beca. Vou ficar no casinho. Vou mostrar alguém para beber. Não, mas... Eu ainda... Eu acho que o... Cada filme que eu acertar. É um shot. É... 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 É uma boa, hein. É uma boa. Tudo que tiver... Dominic Toretto. Eu vou... Chutar. Melhor ator Dominic Toretto. Eu bebi ontem e meia que bateu saudade de Nikola Tesla, tá ligado? Ele era um homem bom, né? Ele era um homem bom, né? O cara era gente boa, velho. O que a gente via aqui, né? A gente farma natural. O segundo governo foi o natural. O segundo natural foi o governo. Foi suicídio com 32 tiros na foto. Aleman não! É que ele tinha uma espada de autodeflecto. Tipo do GuildStar. É, claro. Que as minhas células onziam. Tu também não tem! Nem eu. Eu o o o o o o o agora só pra casa ter alguma missão de eu usar X-ULT. Ai, Flip Você sabia que agora tem Vídeo no canal todo dia Caoa É, não é caoa não Desclamação YouTube Na verdade, eu tô até dando